Fala galera aqui que está falando de Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de BraxFoot 2017 galera e é isso galera pedindo dejo a você galera se inscreve no canal deixe o like com vocês e compartilha compartilha as redes sociais para ajudar na divulgação do vídeo na divulgação do canal claro no último vídeo a gente foi muito mal estamos aqui na zona de rebaixamento ali só com 5 pontos e galera eu acho que não sei galera não sei eu estava pensando ou em pedir demissão aqui da equipe do Celta de Fico ou permanecer aqui galera o que vocês acham eu não sei não sei o que vai ser não eu não sei eu acho que eu vou ficar aqui por enquanto se eu ver que a gente não está indo muito bem se a gente não vai conseguir sair da zona de rebaixamento ou se a gente não vai conseguir ficar ali no meio da tabela eu vou pedir demissão de todo jeito eu só vou jogar só essa temporada aqui no Celta de Vigo e eu acho que estou de volta para o campeonato brasileiro é galera vou voltar para o Brasil para onde eu não sei para onde eu não sei bora ver qual dos clubes vai querer nos contratar aí para a gente assumir e tentar um título lá no Brasileirão e aí a gente encerra nossa carreira ou acho que a gente pode até fazer outro campeonato depois eu não sei bora ver o que vai ter aqui no nosso campeonato então vamos nesse vídeo a gente pega a equipe deixa eu ver aqui ó para vocês verem se a gente tem que botar ali uma mistura que foi um parceiro que pediu beleza a gente pega a equipe do Celta de Vigo aí depois vem o Málaga depois vem a equipe do Esporte de João ali depois vem o Granada aí pelo Combinado Espanhol aqui pela primeira divisão que é a Liga BB vai aí tá um campeonato muito difícil a série B foi difícil galera eu não sabia que na série a gente só ia levar a lapada mas beleza bora ver aqui ó bora pegar agora a equipe do Espanhol ali a gente veio de derrota lá foi para a equipe do Real Madrid ó galera a gente levou uma pisa que disse nossa 5 a 0 né nem por ter visto isso aí mas beleza bora aqui para o jogo bora pegar a equipe do Celta de Vigo eu vou botar no 4-4-2 bora ver aqui ó a gente pode fazer 4-4-2 equipado pensado pelas laterais é vou deixar assim o time então bora ele para o jogo contra equipe do Celta de Vigo a gente pode fazer alguma mudança sei lá eu vendi aquele jogador nossa o dinheiro já vou a gente já queimou aquele dinheiro que tem ali então a gente só tá com aquele dinheiro ali ó 340 mil deixa eu ver ó a gente vai jogar de vermelho tá certo vou botar aqui vou mudar aqui o ataque deixa eu ver se tem algum jogador pela direita não tem nem ó não tem nenhum jogador pela direita eu vou deixar aqui Leandro Damino no banco nesse jogo vou deixar aqui com o Marianne Shevide ali e ó pronto esse é o time FUNK vamos ali contra a equipe do Celta de Vigo jogando aí dentro de casa ali com o nosso torcida E é isso galera FUNK vamos ali contra a equipe ali do Celta de Vigo 1x0 pra gente começa muito bem a minha borra laço ali abre o placar pra gente vão que vão que vão 1x0 pra gente jogando dentro de casa a gente tá indo é posso falar da gente 5x8 contra 6 bora ver aqui como é que tá nosso time tá bem Marischevide não fez nada ali não fez nenhum gol então vou deixar assim FUNK vamos ali para esse tempo do jogo nós conseguimos um empate ali com o Alexandre Pozo a gente faz mais um golzinho ali ó com o Sequestra faz mais um ali com o Fernando San Emertério ali foi com o Alexandre Pozo a gente foi o Hugo Malu ali e o time da gente tá bem ela tá bem fazer uma das que nada vai botar aqui Matus deixa eu ver mais o que a gente pode fazer e bora botar aqui no ataque não deixa assim FUNK vamos para o bastante do jogo 3x1 ali contra a equipe do Celta de Vigo então eles conseguiu diminuir e vai acabar o jogo assim nossa pensei que ia empatar o jogo pensei que eles iam empatar o jogo mas a gente consegue levar a vitória para casa ó até que jogou bem aqui ó Marischevide bora ver aqui agora bora pegar a equipe bora ver que contra aqui vai ser deixa eu pular aqui beleza tem os jogos ali contra uma nossa aí vai ser chato em Marischevide bora ver que nossa eu acho que já acabou o contrato aqui do nosso nossa dos dois que a gente tá emprestado aqui ó até o Japonei foi-se embora então a gente vai ter que fazer aqui mais dois jogadores aqui emprestado bora ver que a gente pode pegar aqui com o empréstimo o meu campo e um lateral pela pela esquerda deixa eu ver ó primeiro um lateral pela esquerda tá aqui vou esquecer aqui agora ó tem esse Fernando Milo aqui eu acho que vai ser ele já vai ser ele então bora pegar logo aqui ó o empréstimo já pra gente não ficar aqui demorando muito pronto agora a gente precisa agora de um meu campo pela direita é pela direita deixa eu ver aqui meu campo pela direita deixa eu botar aqui pela direita pronto bora ver aqui decideu só ali tem ali o overall de 43 e eu acho que vai ser ele vai ser ali do Pescara pra ver se ele vai querer vir pronto vem pronto emprestado realizado então bora pro jogo a gente ainda tá com um goleiro aqui ó aqui dentro do emprestado e acho que não tem dinheiro pra comprar ele eu já ia dizer a vocês que eu vou mandar dinheiro pra comprar mas quando eu olhar aqui ó nossa 4 milhões deixa pra lá então bora pegar agora a equipe do Malaga mais dois reforços no time vai ficar no banco aqui até o Soli aqui mas aleijando o pouso jogou muito no jogo e volta aqui para titularidade aqui ó Leandro Damião bora ver se ele vai jogar bem contra a equipe do Malaga vou deixar pela lateralidade ele tá de jogo bem no último jogo então vamos ali contra a equipe do Malaga deixa eu ver aqui ó como saiu aqui da zona de rebaixamento saímos ali estamos ali com oito pontos bora tentar ganhar esse jogo aí eu acho difícil mas vamos que vamos vamos que vamos ali contra eles é isso galera vamos que vamos que vamos lá contra a equipe do Malaga nossa a gente começou levando um gol ali ó Sandro Ramirez ali da equipe do Malaga bora ver como é que tá nosso decibel está indo bem ó estamos ali com 52% de bolas bola contra 42 mas eles estão ganhando ali chutes ele tem 12 chutes contra 9 da gente a gente tá mal em ataque no ataque a gente não tá jogando bem então bora pro segundo tempo eu já vou mudar vou botar aqui ó marinha chefe dele porque Leandro também eu não vi jogando bem esses últimos jogos aí então vamos com a nossa 2 a 0 ali para a equipe do Malaga bora fazer uma mudança aqui na lateral ou não na lateral mas vou botar aqui cruzamento marcação deixa eu ver cruzamento marcação ele tem aqui nessa velocidade então vou botar aqui mais uma marcação aqui só para a gente não levar mais gols não quero ser goleado mais aqui ele vai uma goleada lá para a equipe do Real Madrid e bora botar aqui a estreia aqui desse não vou deixar assim mesmo e vamos com bastante do jogo 2 nossa é galera acabei de falar e a gente leva ali o terceiro goleiro 3 a 0 para a equipe do Malaga a gente está novamente levando uma goleada ali agora contra a equipe do Malaga bora pegar a equipe do esporte de João ali pelo campeonato espanhol pela liga PP a gente está ali novamente na zona de rebaixamento brigando para não cair novamente para a segunda divisão do campeonato para pegar agora a equipe do esporte de João deixa eu ver aqui como está nossa equipe deixa eu botar aqui o titular esse é o titular então eu vou deixar Leandro também no banco deixa eu começar com o marian chefe e para botar aqui deixa eu ver ou deixa ele titular vou deixar ele titular aí contratei para jogar não vou contratei para jogar não para pegar banco e este time fã que vamos ali contra a equipe do esporte de João ali então fã que vamos vou deixar para ele lá atrás já está certo isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do esporte de João ali ó 0 a 0 1 a 0 para a gente ali começou muito bem nossa 2 a 0 ali cara já começou muito bem nossa conta desencantou aqui o Leandro também ali ele já fez um gol já aqui mas depois entrou em depressão aí e não queria fazer mais gol não é beleza já voltou de novo tem ali mais um golzinho agitado 2 a 0 contra a equipe deles 7 contra 2 estamos ali com 56 sem posse bola contra 44 deles estamos indo muito bem no jogo então vamos para o segundo tempo 2 a 0 ali tem um pênalti pênalti ali para a equipe do esporte de João manto uma bomba e fibra a culpa da equipe do esporte de João tem menino ali o placar para fazer mudança aqui ó deixa eu ver bora tirar Leandro Damião para dar aqui sim Marienchevdi e eu acho que só essa mudança era só essa mudança e o nosso restante dos jogadores não estão cansados 2 a 1 vai acabar o jogo acaba seu juiz e essa galera conseguimos 3 pontos tem um jogando na nossa casa por isso que ia perder hein por isso que ia fazer o gole do empate ou a gente ia fazer 2 gols a doitada ali mas beleza a gente consegue ali 3 pontos estamos novamente fora da zona de rebaixamento muito bem bora bora só subir bora só subir agora agora o equipe da nossa o Granada é o líder o Granada é o líder do campeonato inacreditável mas beleza bora tentar ganhar 3 aí vai ser um jogo difícil vai ser fora de casa nossa se fosse dentro de casa ainda eu dizia bora tentar a vitória mas eu acho que vai ser muito mais difícil mas beleza bora pro jogo deixa eu ver a gente pode botar aqui o time é esse vem jogando e a gente vem jogando bem com essa informação então vou deixar assim vou deixar Leandro Damião aí fez gol então tomara que ele faça mais um gol aí no jogo contra o Granada eles estão jogando ali ó tem um pouco vermelho com branco então vou deixar assim ó que parece que o calçom dele é azul né galera é azul o calçom deles então vou deixar assim vamos que vamos ali contra a equipe do Granada né galera deixa eu dar ali até aqui na tá certo deixa eu vou deixar o combatedor de foto aqui ó com esse a legenda pôs aqui pronto vou deixar assim vamos que vamos ali contra a equipe do Granada é isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Granada ali ó 0 a 0 por enquanto pode ser um golzinho pra gente vai cagar o jogo do primeiro tempo ó tá o jogo totalmente equilibrado 50% de bola pra cada lado sim o chute também pra cada lado tá o jogo muito muito equilibrado mesmo hein deixa eu ver que o nosso time tá bem galera então não vamos dar ninguém vamos que vamos aparecer a gente do jogo e parece segundo tempo 0 a 0 pode ser um gole pra cá na série 1 a 0 pra eles Andréas Pereira ali para a equipe do Granada bora fazer uma mudança aqui no ataque bota aqui ó Marien Shevdy eu acho que só essa mudança que ela só essa mudança aí vamos que vamos aparecer a gente do tempo do jogo 1 a 0 bora time empate após eu consegui um empate ali com Marien Shevdy e a gente consegue um empate ainda contra o líder do campeonato vamos lá só o like o like dos equipes tá com confiança vamos que vamos aqui vamos lá pelo aqui ó tem seleção chamando não vou não vou quero não quero assumir nenhuma seleção no próximo vídeo bora pegar a equipe do Leganis Leganis é Leganis o nome dele pelo campeonato aí ó depois vem aqui a equipe do Real Societade depois vem o Sevilla depois vem o Las Palmas depois vem o Levant ali o campeonato vem aí sim nossa já vai eu ia dizer essa reta final do campeonato nossa falta e falta 20 e 30 jogos ainda pra gente jogar beleza vou ficar calado aqui porque eu já tô falando bestia então bora aqui ó deixa eu ver que tem algum jogador aqui interessante pra gente subir é não tem rapaz aí não tem então deixa quieto deixa quieto então será que a gente subir esse daqui não deixa ele chegar aos 100 mesmo ali porque é perigo dele subir e subir com uma verão muito baixo cara então vou finalizar por aqui no próximo vídeo a gente vê como é que tá que a gente consegue ali chegar nesse meio dessa tabela aí porque tá difícil o campeonato aqui vai ver que os artilheiros os artilheiros tem que o pizemar tem que ir nossa o granata tá bem de imagem eles Gonçalves aqui deles ó 8 cus em 11 jogos vem jogando muito bem ali a equipe do granata que é o título que é o título do campeonato então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixa o seu like compartilha aí galera nas redes sociais de vocês amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau